Música Senhor presidente, seus vereadores, eu posso já vir também deixar aqui parabenizar não só o Gustavo, mas todo o grupo Bonsalaitano que vem fazendo esse trabalho e principalmente quando a gente participa da vida de uma pessoa que necessita do hospital do Câncer de Barretos. Gustavo, os nossos embates políticos, eles são políticos, as nossas discussões políticas é uma coisa. Agora, omitir ao trabalho bem feito seu na frente desse leilão, eu não poderia ir de maneira alguma e quero te parabéns lá, pedir a Deus que te dê força, você a todo o seu grupo, porque é um grande trabalho, eu que acompanhei uma vida nossa, você conhece muito bem a Juliana que passou por isso. E lá em Santa Fe do Sul está sendo montado um grupo, amigos da Ju, e vai vir também para participar do ato. E ali a gente vê o tratamento aqui do hospital. E, infelizmente, muitas vezes nós nos informatimos a esse tipo de trabalho. Mas, parabéns, bem feita essa moção, não sei quem foi o melhor que fez, independente disso, quero dizer que vocês fazem um grande trabalho, a você e a todo o seu grupo, e, se Deus quiser, eu quero participar mesmo, que a gente passa aí, passando, saindo, muitas vezes, a gente tem que estar lá, mas não estamos lá. Mas sempre estamos pedindo a Deus, pelo menos, dê força para vocês, continuar esse trabalho que é concluído. Parabéns! E o que vocês fazem, Gustavo, é interessante, só sabe, só acredita, aquela pessoa que vai lá em Baixos, e vê o trabalho que é bem feito ali, e com essa participação, o Brasil está lá, tem ajudado as pessoas que necessitam desse tratamento, de uma forma muito bem feita. Parabéns, muito bem feita a moção, e leva a todo o Bolsa da Vida nessa força, e dizer que, se Deus quiser, cada dia que passa, eu vou melhorar mais esse trabalho. Muito obrigado. A moção número 9, Bássaro, de Cássaro, de Cônia...